O coração, tudo que a gente viveu Meu amor, minha paixão, eu sou todo seu Eu vou buscar meus sonhos, eu tô na mão de Deus Se cuida minha vida, lá vou eu Não é pra chorar e nada de tristeza Deus vai me guiar, tudo vai dar certo com certeza Não é pra chorar e nada de tristeza Deus vai me guiar, tudo vai dar certo com certeza Eu vou buscar meus sonhos, eu tô na mão de Deus Se cuida minha vida, lá vou eu Não é pra chorar e nada de tristeza